A gente está mostrando aí algumas peças, alguns pedaços desses animais que foram caçados e também esse armamento, na verdade, essa tralha toda montada por esse homem. Entre essa tralha, a gente percebe ali que armas artesanais, que ele mesmo fabricava para ter aí o seu prazer, que é isso que a gente pode dizer, caçando de forma ilegal. Estava conversando com o coronel aqui, agora com relação a isso. Coronel, me impressiona porque de um tempo para cá parece que isso tem aumentado e muito. E muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento ou por ignorância mesmo, não tem noção do risco que é usar uma arma como essa aí. Até mesmo para o criminoso, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos que nos acompanham. É, realmente é assim, curioso, né? Você ver que o número de armas de fabricação caseira tem aumentado muito, né? E aí, isso, como você estava dizendo, isso é um risco muito grande para as pessoas que deslocam nessas beiras de rios, que faz o deslocamento em matas, porque essa arma, ela é colocada na trilha, na rota migratória do animal, para quando ele passar, ela disparar e fazer o abate. Podendo acontecer com uma pessoa, passando por ali. Pode acontecer com uma pessoa, já aconteceu diversas vezes, inclusive tem imagens circulando na internet de pessoas que foram feridas por essas biritacas, esse é o nome popular que se dá a esse instrumento, essas biritacas, e causa lesões graves e até morte de pessoas. Então, é um crime grave, né? Não sei se vai ser mostrado aqui ainda nessa reportagem, também a quantidade de arma que tem sido apreendida esses dias na região do Araguaia. Agora, o senhor falou de região do Araguaia, né? Esse ano, por causa da pandemia, muitas pessoas não puderam ir desfrutar dessa nossa praia aqui do estado de Goiás. Mas a gente percebeu também, coronel, que aumentaram os crimes ambientais para essa região, porque essa semana nós mostramos vários casos de caçadores, como nesse caso aí, de forma irregular, indo para essa região para tentar ali burlar a lei. É verdade, nos surpreende a quantidade de crimes ambientais ocorrido nesses dias, porque nós imaginávamos, Fred, e a todos que nos acompanham, que a gente ia ter um problema sério com aglomerações de pessoas, com pessoas que fossem descumprir o decreto, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, nós estamos sendo surpreendidos por pessoas que vão lá para praticar crimes ambientais como esse. Não está sendo mostrado nessa reportagem. Mas essa mesma equipe, ela apreendeu, na manhã de hoje, seis armas longas e uma arma curta. Todo esse armamento e uma farta quantidade de munições para praticar a caça predatória. Mas a polícia ambiental faz parte da força-tarefa para coibir as aglomerações e os crimes ambientais no Araguaia. E nós estamos trabalhando com muito afinco em toda a região do Araguaia. E eu queria até dar um número, se você permitir. Pode ficar à vontade. Já está chegando a quase 500 mil. O valor de multas aplicada nesses primeiros 24 dias do mês de julho da não temporada. Está vendo aí o armamento? A quantidade de munições são armas de caça. E eu quero fazer uma ressalva aqui, Fred. Nós estávamos falando aqui antes. Essas pessoas não são caques, que é o caçador conservacionista. O caque, o caçador conservacionista, ele tem autorização legal para caçar, conduzir armas e munições. Nesse caso, não havia. Então você veja que é um arsenal, a quantidade de armas e munições, todas apreendidas de ontem para hoje. Mas, na semana passada, ainda foram apreendidas nove armas longas, toda nessa região baixa do Araguaia, que é a região de Luiz Alves. Está aí. Parabéns, Silvia. Só reforçando aqui, agora há pouco, a gente parabeniza todo o pessoal. Os meninos estão aqui atrás. Pode cortar para mim? Vieram de lá, a gente agradece. O pessoal trabalhando uma semana lá, uma semana aqui. Agora, reforçando, Silvia. O coronel até me alertou agora há pouco com relação a isso. Tem muita gente achando que o decreto vai acabar no final do mês agora. Não vai, não. Ainda está proibido ir para a região do Araguaia. Não pode ir. O decreto não tem um prazo para ser finalizado. Ou seja, não vai dar de engraçadinho, porque lá não está entrando de jeito nenhum, viu, Silvia?